E aí galerinha, ó Pistãozinho do motor Chibaurinha Lá do todinho, ó Olha a tragédia, ó Quebrou Quebrou a bielinha Quebrou a biela Tá aqui a mercadoria Quebrado, certo? Fez a biela Comeu os bronzinhos tudo Derreteu Tá bom lá no motor Tá uma moiada no gira Arranhou tudo Olha aí Lá em cima tá pior Fodeu Olha aí Fodeu, fodeu Só o meio da pipoca, hein Esse é o motorzinho de Chibaurinha Olha os pedaços dele lá, ó Olha lá Tu vê uns pedacinhos? Só uns pedacinhos Motorzinho de Chibaurinha Da bobinha do todinho Tá aí, ó Só o meio da pipoca Fundiu Uma biela Pistão bateu em cima Quebrou Quebrou a bronzina A do Leandro Alves Tá quase pronta Trocando o reparo de pistão Lá, ó Pode ligar Pode ligar pra onde? Buscar ela Hã? Na parte que tá pronta Essa é a do Leandro Alves O doido falou que já tá pronta A parte dele Trocou o reparo de pistão Mas tem que testar, né doido Dá uma limpadinha bem aqui Dá uma forçada pra nós ver Sortar já pronto E tá aí Quebrou a bielinha Oi, que benção Partiu Aquela ali é do Joãozinho Rachou o suporte do bico Do motor perca Tá aí o motorzão Motorzão perca Rachou o suporte do bico E já levou Essa da Lider Piso Eu acho que fundiu o motor Ele falou que não pegava Mas ontem eu tentei rodar esse motor O motor nem mexe Nem roda Então eu acho que fundiu A do Nerso O doido já começou a arrancar O Cunha já começou a arrancar o motor fora Aparentemente fibra Fibra foi pra bosta É a do É a do filho doido aí, ó Do gibizinho Tá aí, ó Parece que quebrou a fibra, tá? Tá vibrando Chega a dar tremedeiro na dentadura do homem que tá guiando Então é isso aí Tchau, obrigado